Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. No nosso último programa, eu mostrei todo o passo a passo para realizar essa luminária com a madeira curvada. Inclusive, essa é uma técnica para curvar madeira. No nosso curso de Marcenaria Hobby, a gente ensina a fazer outra técnica para fazer a curvatura de madeira. Então, te convido a passar lá no nosso site para conhecer, oficinadecasa.com.br. Tem a técnica de curvar madeira e muitas outras técnicas para você entrar no universo da marcenaria. Bom, eu tenho outro projeto laminado aqui na ponta da agulha. Olha aí, eu laminei essas peças arredondadas, usei como molde uma roda de madeira que eu tenho aqui. E agora eu vou criar como se fosse uma fruteira. Então, eu vou abrir essas peças colando elas na ponta e aí elas não vão se movimentar. Então, vamos lá. Bom, eu vou manter as peças fixadas aqui no meio, vou passar cola entre todas as lâminas aqui, dos dois lados. Depois eu vou prender aqui com um grampo, esse grampo que só se aperta com a mão. E aí sim eu vou começar então a abrir. Vamos lá. E aí 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 Tô limpando o excesso da cola E agora eu vou deixar secar pra ver o resultado final depois de curar da cola Bom, quando eu curvei A madeira pra fazer o anel da luminária Eu curvei duas madeiras Essa aqui é a segunda Então eu criei Eu colei ela também Em formato de círculo E ela vai servir de apoio Pra gente colocar aqui A fruteira que nasceu aí em formato de canoa Uma canoa escalonada Olha aí que legal E aí nasce mais um projeto Mais uma opção Mais uma sugestão aí de projeto Pra vocês realizarem Curvando madeira Bom, espero que vocês tenham curtido Compartilhe aí esse vídeo Realize esse projeto Ou algo semelhante, né Que você possa trabalhar madeira É muito legal E Deixa aí o seu like Deixa aí o seu like Se inscreva no nosso canal E passa lá no nosso site Pra você conferir os nossos cursos online Um grande abraço